Vamos falar de música, o quadro Toque de Classe de hoje presta uma homenagem a dois importantes músicos brasileiros. Nos últimos dias perdemos dois grandes nomes da música de concerto em nosso país. O primeiro deles foi José Cláudio Batista, que atuou como compositor, pianista e maestro aqui em Campina Grande. Música José Cláudio teve papel importante na criação do Núcleo de Extensão Cultural do Campus 2 da UFPB no final da década de 70, tendo sido um dos responsáveis pela criação dos cursos de artes e música em nossa cidade. O maestro José Cláudio Batista regeu durante muito tempo o Coral do Carmo e o Coral da Furne, deixando um legado memorável. O pianista Nelson Freire, desde pequeno, demonstrou grande capacidade técnica e artística. Foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores pianistas da nossa história, deixando uma obra vastíssima, imortalizada em LPs, CDs e, mais recentemente, num belo documentário produzido por João Moreira Sales. Porque é mais que necessário celebrar a memória daqueles que já deixaram este plano, é para José Cláudio Batista e Nelson Freire que dedicamos este programa de hoje. Aos dois, nossa gratidão por tudo o que fizeram. Que descansem em paz. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Aos dois, nossa gratidão por tudo o que fizeram.